ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Vítimas de incêndio no Petrópolis continuam desabrigadas. Casa pega fogo e mulher morre carbonizada na Praça 14. Mutirão da Defensoria Pública emite carteira de identidade para crianças e adolescentes. 11 presos fogem da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E ainda, como está a disputa para o segundo turno em Manaus e o cenário político em Iranduba. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Hoje faz uma semana do incêndio que destruiu casas no Petrópolis. Os desabrigados ainda estão em casas de amigos e parentes. O depois que você não vê é esse. Aperto, um cômodo e a vontade de voltar para casa. Chegamos em um conjunto de kitnets onde três das seis famílias que tiveram as casas destruídas estão abrigadas. Vamos saber como está a vida da dona Socorro, Lausiane e Lani. Aqui elas vivem de favor. Em todos os quartos, a comida e roupas que foram doadas ficam no chão. Socorro também improvisa com colchões para acomodar as filhas que foram à escola. Ela quer arranjar trabalho e reconstruir a vida. Eu pretendo fazer alguma coisa para não deixar minhas filhas sem alimento, porque isso aí não é para toda a vida, todo o tempo. Então eu tenho que correr atrás de alguma coisa para ter uma renda para sustentar as minhas filhas. Na casa de Lausiane, só sobrou a chave. A rotina mudou não só para ela, mas também para o filho de nove anos. Ele ainda não se acostumou a dormir. Não tenho condição de pagar aluguel e é só eu e meus filhos e eu preciso ir para lá, porque meu filho à noite acorda querendo ir para casa e eu não posso levar ele porque não tem onde identificar. O que ela e as outras querem é material de construção para reerguer as casas. A gente precisa de uma moradia para a gente, né? Para a gente sossegar. A gente vai ver agora como esse conjunto de kitnets fica bem perto do local do acidente. A gente vai mostrar agora a distância. Pronto, aqui ó, a gente pode ver, aqui fica o beco do dilúvio, onde tudo aconteceu há sete dias. Tudo virou cinzas em menos de uma hora. Algumas pessoas se feriram. No dia seguinte, os órgãos da prefeitura, como a Secretaria de Direitos Humanos, disse que já havia cadastrado as seis famílias e que elas receberiam utensílios básicos e o aluguel social de 300 reais. Mas, segundo essas mulheres, nada foi feito ainda. O pessoal falaram que ia ajudar, negócio de aluguel, nada. Os pessoal estão correndo atrás, eles ficam dando para trás e a gente fica assim, né? Nós entramos em contato com a Defesa Civil, que já informou que vai estar nos encaminhando o laudo daquela área para que a gente possa identificar. Mas a própria Defesa Civil já sinalizou que ali é uma área de garapé, o que não é propício para habitação. Aos poucos, tudo vai sendo limpo e reconstruído. Mas a incerteza de quem tem só uma semana para ficar aqui continua. Todas querem recomeçar o que o fogo destruiu. E um incêndio em uma casa na Praça 14 terminou em morte no domingo. Uma mulher estava dentro, a suspeita de que tenha sido criminoso. Um amigo da vítima acabou preso. Márcia Aparente, de 31 anos, morreu durante um incêndio nesta residência de Alvenaria, na rua Afonso Pena, Praça 14, zona centro-sul da capital. Por volta das três e meia da tarde, um homem identificado como Márcio Pinto, de 39 anos, foi detido. Ele é suspeito de atiar fogo no local. O seu Márcio aí, que morava, ele teve um desentendimento com a irmã dele, né? Já tinha passado a noite bebendo, né? Chegou aí, teve uma pequena briga com a irmã dele. Ficou chateado e chegou e tocou fogo na casa, né? Para a polícia, Márcio afirmou que a vítima era amiga dele e não tinha nada a ver com a história. Infelizmente, estava ele amiga dele, né? Dentro da casa. Infelizmente, ela não teve como sair e morreu carbonizada aí dentro. O incêndio foi controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros, que encontrou o corpo carbonizado. O Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo. Márcio foi encaminhado ao primeiro distrito integrado de polícia. Quatro pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento na morte de um empresário. O crime aconteceu no dia 17 de julho deste ano, na zona norte de Manaus. Este é Fábio de Lima, 25 anos. Ao lado dele está outro suspeito conhecido como Neguinho. A moça que aparece na imagem é uma funcionária. Os dois suspeitos abordam o empresário Ildemi Barbosa, de 51 anos, e simulam uma compra na loja de material de construção da vítima. Fábio se afasta do balcão e depois retorna sacando uma arma. Veja por esta outra câmera que Ildemi ainda tenta correr para pegar um revólver. Mas antes disso, foi atingido por dois disparos. Os criminosos fugiram apenas com a arma da vítima. Foi a partir dessas imagens que a polícia conseguiu identificar todos os suspeitos envolvidos no crime. Durante as investigações, os policiais descobriram também que dois eram ex-funcionários. Davidson Leite trabalhou na loja dois meses no ano passado. Já Maria Rita saiu este ano. Ela era dos serviços gerais. Esses dois ex-funcionários, todas as informações a respeito do cofre que existia no estabelecimento comercial, a respeito da maneira com que a vítima reagia aos assaltos, onde a vítima guardava a arma calibre 38. Então, todas as informações foram primordiais para que os autores do latrocínio agissem. E foi através dessas informações que eles conseguiram alvejar a vítima e levar a óbito. Ao todo, seis pessoas participaram do crime. Fábio Júnior foi o autor dos disparos. Geucione Souza, o mentor do assalto seguido de morte. Fabrício Carlos, que também participou do crime, já tinha sido preso pela polícia quando se preparava para assaltar um sítio na BR-174. O único foragido é este homem, Vugo Neguinho. Ele aparece na imagem. Maria Rita foi levada para o Centro de Detenção Provisória e os outros suspeitos para a cadeia pública de Manaus. O porto de Manaus voltou a operar na sexta-feira. Ele havia sido embargado pelo Ibama por falta de licença ambiental. As empresas apresentaram soluções para os problemas encontrados e tiveram autorização para retomar os trabalhos. Mas ainda precisam regularizar as licenças. A Estação Hidroviária do Amazonas e a Empresa de Revitalização do Porto foram multadas em 412 mil reais. Uma campanha direcionada para crianças e adolescentes tem facilitado a emissão da carteira de identidade. Ela começou hoje. Sabe o motivo desse sorrisão da Gabi? É que a família dela está preparando uma temporada de férias no sul do país. Foi então que, para adiantar logo, a mãe dela aproveitou a campanha Primeira Identidade, realizada pela Defensoria Pública do Amazonas. Ela tem CPF desde antes de um ano mesmo, né? Então a gente aproveitou, porque às vezes precisa, né? Principalmente para viajar. Esse é o primeiro dia de ação, que é uma homenagem ao Dia das Crianças. Muita gente chegou cedo. Um estande foi montado. João sabe que é importante ter identidade para a própria segurança. Porque também, às vezes, pode ser uma segurança. Uma segurança para o nosso filho, né? É um registro que deve ser guardado com muito cuidado. Como parte da campanha, são arrecadados brinquedos para a Ludoteca da Defensoria Especializada da Infância e Juventude. Aqui do lado de dentro, se sujar com tinta parecia brincadeira. A Sofia que o diga. Ficou todo sujo, né? Mas a mamãe vai limpar depois. É bom porque na escola eles estão pedindo identidade, CPF, e a gente, às vezes, anda com certidão de nascimento, que é grande, e a identidade é pequena, né? Aí eu acho muito bom para a criança. O objetivo da campanha é conscientizar sobre a importância desse documento, porque a falta dele aumenta a vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Tendo o registro na mão, tendo a carteira de identidade, ela vai estar mais protegida, né? Com maior facilidade, o serviço de segurança pública, ou qualquer pessoa, poderá identificar essa criança. Para a emissão da primeira carteira de identidade durante o atendimento, são necessários três fotos 3x4, certidão de nascimento, cópia e original. Comprovante de residência e cópia do documento de identidade dos pais ou representante legal. A campanha termina amanhã. Na tarde de hoje, funcionários e pacientes do Centro de Reabilitação de Dependência Química Ismael Abdelaziz, no quilômetro 54 da M010, bloquearam a via. É que eles estão há dois meses sem receber. Os trabalhadores são terceirizados e a empresa responsável pelo pagamento deles é investigada em um esquema de desvio de verba pública aqui no Amazonas. Em nota, a Suzã informou que as contas da empresa estão bloqueadas na justiça e que buscam uma maneira de resolver a situação desses funcionários. Daqui a pouco, como está a disputa para o segundo turno na capital e ainda 11 presos fogem da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto